Em 22 de abril de 1500 foi descoberto o Brasil. É uma data de comemorar e também o professor Everaldo Lins vai falar um pouquinho dessa história. Professor, nos livros a gente consegue estudar que 22 de abril foi descoberto o Brasil por Pedro Alves Cabral. Como é que realmente essa história do descobrimento do nosso país? Essa aí é uma história que é preciso ser revista. De fato, Cabral não descobriu o Brasil. Nesse período já existia uma população indígena considerável no nosso país. Então é o seguinte, não faz sentido a gente, nós, brasileiros, falarmos do tal descobrimento. Uns existem historiadores que dizem achamento, outros dizem que ele chegou. Então usam muitos termos para fazer referência a esse tal de descobrimento. Tudo isso está sendo revisto atualmente. É como se dissesse que o Brasil, por exemplo, 1500, uma data X, a partir do ponto de vista europeu. Isto é uma visão eurocêntrica, uma visão europeia, portanto. O Brasil é um país pujante. O que se pode dizer é que essa pessoa, esse Cabral, chegou ao Brasil, mas não descobriu. Ele não descobriu absolutamente nada. Quando eles chegaram aqui, ficaram até abismados, porque viram que os povos indígenas tinham uma organização e também, assim, bastante avançada. Pensava-se que nessa região que a gente chama de Brasil, ou mesmo as Américas, eram regiões que apenas tinham pessoas estranhas e tudo estava para ser civilizado. Então é o seguinte, dizer hoje que o Brasil foi descoberto é uma visão totalmente inconsistente. O Brasil é um país que demonstra uma capacidade bastante profunda de dar conta de si mesmo. É um país, é um nome bonito. Na verdade, o Brasil, os povos indígenas tinham vários termos para denominar isso que se fala hoje, essa tag, o Brasil. Então um dos nomes é Pindorama, que é um nome bonito, Terra das Palmeiras. Diz mais do que, embora Brasil seja um termo que faz referência a uma árvore, mas não se tinha noção outrora de que existia uma região completa e que essa região passou a ser chamada Brasil. Mas não se pode dizer que o Brasil foi descoberto naquela... Bom, então é o seguinte, é preciso rever certos aspectos de alguns livros didáticos. Claro que os historiadores já estão fazendo isso, mas ao dizer tal data, é preciso informar a estudantes e aos próprios brasileiros. Grande parte dos brasileiros desconhecem, está certo, que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil já existia discutir as terras indígenas, se discutir os quilombolas e os europeus que aqui estão. Então seria o quê? Uma data para se discutir a composição do povo brasileiro, formada por negros, indígenas e brancos. Isso sim, deveria ser discutido nessa data, 22, outras datas, 21 de abril, ontem e tudo mais. É momento para se comemorar, mas comemorar no sentido etimológico da palavra. Eu sempre digo, se você tiver curiosidade de examinar a palavra, vai notar que a palavra comemorar tem essa... A sílaba me, a sílaba bem quer dizer pensar. Então comemorar, na verdade, é pensar junto sobre uma questão complicada, questão política, questão econômica, questão cultural e social do nosso país, está certo? É levantar a bandeira de que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil existia como um país pujante, bonito. Hoje o Brasil está numa crise complexa e discutir isso, está certo? O 22 de abril é discutir a posição do Brasil perante os países que margeiam a nossa região, os países tais como Bolívia, Colômbia, Paraguai e tudo mais. E aí a gente vê qual é a perspectiva de um país bonito como o nosso.